Os irmão na REC tá ouvindo o Nektar, flowzão tá bom, ré, né que tá, avançamos Ninguém pra interceptar, apostamos no número 7, lá desmerece, passou, não esquece Que o grafite e o diamante vem do mesmo lugar Uou, 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 final porra, campeão inédito hein, vai Não, mas ganhou dupla, sozinho não Rimano agora faça cima da fura, o assunto das batalhas tá sendo postura Então você não se engane, sou nogueira no tatame Deixando, quebrando a coluna de quem é Nostradame Então até errei, só que agora rimano eu já sei Eu falei de Nostradamus, rimano cê tá panguando Eu sou coruja BC1, nós tá até que tramos Aê, se você entende o que eu falo Pera porque você já chega e tá de embalo Rimano cê tem que pensar, cê tem cara de turista Só que seu track, eu faço a rima e você fala bar É, sim, eu volto no passado e no presente A verdade vem à tona A canta pantilane é uma prática tônica Cê sabe isso, agora chega na rima que é sônica Não é sônica, então toma água tônica É isso, eu volto no compasso e entrelaço Como se fosse uma trepada em cima desse bumbeck Seu cuzão, porque abate tá no bumbeck E corre com as feias do meu coração Então volta no passado e vê logo o presente E o presente não foi logo presenteado Jingle Bell, não sou otário No último passado, Papai Noel deixou o recado Barulho pra essa batalha Uou Agora você começou pra quem terminou, certo? Barulho pra pivete Uou Cruz Uou Cruz não a zero, certo? Pode ir pra Cruz volta Quero ver quinto round na final, hein? Seve que vai, cês volta! É isso Uou 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 Bagulho é muito louco Agora eu vou falar Porque agora cê sabe que eu volto pra somar Cê sabe que a rima não é tosca Só que eu tô com a telha Então a aranha é mais rápida que a moça Porque mano, eu vou te explicar no frio É claro que o rap é a união Até alguém achar um motivo pra dividir Ele falou que eu sou placa tectônica Só que em questão de rima o pivete te ensina É claro que eu sou placa tectônica Porque eu tô pronto pra matar em missa e made em China Aê Nossa O que eu falei Que mano, você é muito ri Isso eu já sei Cê quer falar de Natal Vou te falar Só que cê é boy de Natal Você vai lá pra viajar Que mano, agora eu sou coerente Piel, cê tá falando do passado Esquece, liga pro presente Aê É isso mesmo Terceiro 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 A voz do tipo não é a voz de Deus, mas é terceiro Dá uma volta a mais isso aí E aí Vico volta na final Deixa oito Ele começa, quem começa Ele começa Ele tá ligado que é esse beat, carai E aí, a final Eu vou puxar fora do tempo Não sei de nada Se não tem poder Joga suku tang O que vocês querem ver Segue Se não tem codeine Joga suku tang O que vocês querem ver Segue Cê sabe que o bagulho Nunca dá xilique Não tem codeína Joga remédio para gripe Você é o famoso payboy Que sai da sua barra Depois fala Tô em Niterói Aê Cê mudou Mas para Macalister Dirigindo o Maverick Que Maravilha Não entende Sem patifaria Se é Maverick É muito dura La paria Mas eu sou pique de rock Você é sub-20 Baixinho e pipete Só no seu aro 20 O que você quer falar Você já vai apanhar Já é o pique de rock Deu pra entender Se é o de rock Só que hoje não tem carro Pra te amortecer Aê Se cê entende A ruaça Só que as limas Que eu faço Na praça Já é na faixa Cê sabe que o bagulho Já embaça Falar de novo Depois eu crebro O gesso Na sua cara Aí o que cê fala Você é bem machão Tem diesel Falta diesel Na sua combustão Que mano isso Que nunca me impede Esse é o famoso maloca Que foi no gesso Que cê aprendeu A fazer as tag Aê Aê Pra picho Enquanto é nas paredes Que faz picho Sim Sim Ô seu otário Foi com o gesso Que eu dei valor A um osso quebrado Um osso quebrado E eu falo No proceder Depois o chihuahua Fala que o osso É duro de ruer Que mano agora sabe Ô seu arrombado Foi o começo No gesso Pra você sair fraturado Essa aqui é a fratura Rimando nessa função Só que cê só tem Fartura Que é do seu cartão Mas eu volto no passado E esse é o proceder Quebrei minha perna E de bem você Sassi Pererê Aí o que cê fala Pô Eu te bato no fim A-A-P-P Ninguém me viu por aqui Cê dibre é o sai Se pererê Vou te explicar no frio É com três perna Que cê me lembra E hoje cê não fala Um A pra Davi Cê não entendeu Agora no caminho Olha meu dente separado Fio É o nudibre Eu sou o Ronaldinho Parando pra essa batalha Parando para a cruz Pivete Cruz Pivete Pede mão Não o grito Ele tá pedindo mal Pode pede Não é O Rapaz ele tá com Pomblade Porça Não Mas É o Rapaz ele que tá com Pomblade Pede mão Pede mão Pede mão Aí mãos para a cruz Chegaram agora Um, dois, três Não pode É mãos para a pivete O Rapaz para a cruz campeão Obrigado Obrigado